E aí galera, beleza? Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês do qual me perseguiu reta no último uma semana, tá? Que é o famoso, já virou pelo título que caiu aqui porque está acontecendo o problema, tá? É o famoso, famigerado, problema com o Teredo, tá? Então quando você vem aqui em jogos, tá? Rede Xbox, você faz essa conferência aí, essa aferição aí do status de conexão e tal, ele no tipo de NAT te dá bloqueado ou não se qualifica, e na conectividade do servidor ele dá como bloqueado. Você já fez de tudo, você já fez comando de prompt de comandos, já fez por PowerShell, você já viu tudo que é vídeo e você não consegue resolver o seu problema. Você não consegue, de maneira alguma você resolve o seu problema. Pra essas pessoas é que eu estou fazendo o vídeo, pra você que já tentou de tudo, já viu tudo que é lugar, como resolver e não conseguiu resolver esse problema de Teredo, esse vídeo é pra você, tá? Qual foi a única solução a qual eu encontrei, tá? Eu vi vários e vários vídeos, nenhum me ajudou, mesmo vídeos de gringo, de cara da Europa, nenhum me ajudou. A única coisa que me ajudou é o seguinte, você fecha aqui, dá pra pesquisar de mim isso, é aqui em restaurar o PC. Ah, vai perder todos os arquivos? Não, você vai perder todos os programas que você tem instalado, tá? Então, você vem aqui em restaurar o PC. Aí, você tem algumas vertentes a qual você pode se instalar o seu problema, tá? Quando você clica nesse restaurar o PC começar agora, ele vai te dar duas opções. Primeiro, é você restaurar o seu computador, que escolhe somente os aplicativos, somente os programas. Então, como vocês estão vendo aqui na tela, o Gears, que já está instalado, o Undershare, o Converter, o OBS, que está instalado aqui, ali embaixo, o Edma, o Chrome, o Discord, o Steam, o CS, que já está instalado no seu computador, o Spotify, enfim. Todos os programas do seu computador são deletados, mas arquivos pessoais, por exemplo, como eu estou aqui no meu desktop, vídeos, infância, ele ficou ali. Ele não mexeu, não aconteceu nada. Então, você não tem problema algum. Se você clicar ali em começar agora, mesmo que você só tenha, no caso, no meu caso, eu tenho três, três, eu até apaixonei de mim. Eu tenho três HDs no meu conteúdo, eu tenho um SSD M.2 e eu tenho dois harddiscs normais, tá? O grosso do meu conteúdo pessoal estava nesse harddisc que não está o Windows. O Windows está nesse M.2, que tinha basicamente só o Windows e os programas. Mas, para conferência, eu deixei esse vídeo de infância que eu tinha uma cópia no outro HD, eu coloquei que fiz uma cópia aqui também para a minha M.2 e fiz a restauração do PC somente programas, né? Para ver se ele ia excluir ou não. Ele não excluiu. Então, se você tem somente um HD, pode fazer essa restauração tranquila, clicando somente em programas. Ele não vai excluir os seus arquivos pessoais. Mas, como eu sou bem chato com isso, bem clica, eu recomendaria que você fizesse um backup. Tanto em DVD, em pendrive ou em um HD externo, caso você tenha mais atitudes, tá? Caso você faça isso e não dê certo, aí sim você vai fazer um backup completo do seu computador e fazer essa restauração apagando tudo, até dados pessoais, arquivos pessoais. Por que que isso acontece? Por que que tem esse problema no Teredo? Exatamente o porquê eu não sei, tá? Porque, obviamente, não era uma configuração do meu modem nem nada do tipo. Eu testei meu computador em três internets e as três com outros computadores davam com Windows 10. E após a restauração somente de programas, deu certo. Então, a minha opinião, né? Eu vi um ou dois canais brasileiros falando disso, é de que o problema é alguma coisa com ativadores. Então, a pessoa que usa o Windows Pirata, né? Do Mercado Cinza. Quando você vai ativar um off, alguma coisa, ele pode dar um bloqueio. Tanto que depois eu não ativei nada, né? Deixei desativado enquanto eu quero jogar My Girls of War pelo Xbox Game Pass. Que esse eu paguei. Então, pode ser alguma coisa com isso. Aquele KMC Pico ou o Talk Kit que faz ativação. Pode ser alguma coisa assim que esteja dando problema no seu Windows, tá? Caso você fazendo restauração somente de programas, ele não resolva, você faz com dados pessoais também. Você faz um backup lá. Caso isso realmente não resolva, aí sim é algum problema do seu Windows que você baixou. Então, você baixou, botou num pendrive e fez a instalação desse Windows no seu HD. Então, provavelmente, é algum problema do seu Windows que você fez. Então, aproveita que você está ali com o computador novo, baixa ali o Edge, o Microsoft, faz o pendrive bootável de novo e refaz a instalação desse Windows, um novo Windows. Tenta pegar outro programa, pegar um Windows 10 profissional ou outras variações, né? E é isso, pessoal. Esse é o conteúdo que eu tenho para passar para vocês hoje. Claro, lembrando que esse teste, essa resolução, é somente para quem já tentou de tudo, porque realmente, às vezes, pode ser só alguma coisa de comando de CMD, mudando ali de client para enterprise, já resolva, mexendo em alguma configuração, às vezes, de IPv4, IPv6, ali resolva, abrindo aquele PNP no seu modem, pode ser que resolva. Então, faça todos esses testes que os canais convencionais passam para vocês. Caso nenhum desses faça, daí vem aqui em Restaurador do PC. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado. Espero que resolva o problema de vocês, como resolver o Mel, beleza? É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho